E esse o Everton, opa, ali o Alex Santana se desentendendo e pintou o cartão amarelo, hein? Pintou o cartão amarelo do Alex Santana, os jogadores do Palmeiras estão dizendo que foi uma cotovelada. Tem o Dudu lá do outro lado, ó, e a tentativa é exatamente com o Dudu, domina o Dudu, ajeita pro Tabata, bate pro gol, pra defesa do Bento. O Rony também, uma bola na linha de pênalti, tem jogador do Palmeiras caído, hein? Tem jogador do Palmeiras caído, me parece o Rony, fica sentindo o Rony. Agora sim o Eric, levanta a cabeça, vai bater o Eric, bate pro...